Olá meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, me parece que a situação não tá nem um pouco amigável, nem um pouco boa aí para o delegado da Cunha, né? Por que, Luciano, não tá nem um pouco boa aí para o delegado da Cunha? Tanto que eu tava até olhando aqui, ó, no Instagram dele, ele não postou nada, né? Recentemente aí, me parece que até nas últimas 24 horas, no canal do YouTube dele aqui, nada também, né? E ele alega que está sendo perseguido, né? O delegado da Cunha alega aí em suas redes sociais que está sendo perseguido e me parece que agora saiu uma matéria aí, num jornal lá em São Paulo, né? Um jornal muito famoso aí, alegando que ele já teria ameaçado, né? A sua ex-companheira, cara, que ponto chegou, né? Só porque da Cunha disse, me coloque nas pesquisas aí para ver, né? Como candidato a governador do estado de São Paulo. Agora pronto, ele falou isso, ele sinalizou que iria entrar na política, o que acontece logo em seguida, isso, né? Esse assassinato de reputação, eu não sei, né? O passado dele, como é que era, tal, mas vem à tona, é publicado, cara. Qual o interesse? Assassinato de reputação para queimá-lo logo de vez, né? Já que ele, alegre, está sendo perseguido. Pessoal, é o seguinte, verifique sua inscrição aqui no canal, tá certo? O botãozão vermelho é de graça, não chega boleto na sua casa, clique no gostinho aí, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, tá certo? Aqui eu sempre falo de tudo que acontece aí no mundo policial, atividade policial, carreiras policiais, concurso público e muito mais. Conteúdo que vem agregar valor na sua vida, tá certo? E por que eu estou falando isso, né? Já que ele alega perseguição, ele alega perseguição em suas redes, cara. Eu estou até dando uma olhada aqui, no canal do YouTube dele, não postou nada nas últimas 24 horas, até no Instagram também, não postou nada, né? Nas últimas 24 horas e isso mostra que parece que ele está meio isolado, né? Tá um pouco complicado aí. Ele é servidor público, ele alega perseguição, né? Dentro, é lá em São Paulo, né? Dentro da instituição dele aqui, não vou entrar no mérito aqui, né? Mas ele alega isso, é público e notório em suas redes sociais. O que você acha? Você acha que ele está sendo perseguido? Comente aqui abaixo. Está sendo perseguido, Luciano? Não está sendo perseguido. É merecido? Não é merecido? Ele não poderia, né? Ter filmado operações policiais. Porque tem policial, tem policial que não concorda, né? Não vou entrar aqui no mérito, né? Se eu, ó, tem que fazer, não tem que fazer. Mas tem muitos policiais aí, que eu acompanho aqui nas redes sociais, que não concordam, né? Em mostrar alguém, dentro da polícia, mostrar uma operação. Como funciona ali, ponto a ponto. Olha, é assim que os criminosos agem. Eles fazem isso, eles fazem aquilo, né? Alguns policiais falam que, olha, isso aí dá munição ao criminoso. O criminoso vai saber, a partir de agora, né? O que vai acontecer, o que acontece aí, como pensa, né? A polícia. Então, a gente pode agir dessa forma. Tem gente que fala isso. Tem outro lado, né? Outra parcela de policiais falam o quê? Não, pode mostrar, né? Pode mostrar porque aproxima a sociedade da polícia. É tudo ter um limite, ao meu ver, né? Tudo ter um limite. Você aparecer nas redes sociais, né? Ao meu ver, se faz necessário, porque realmente tem aproximado aí a polícia, a sociedade da polícia, né? Já que, até então, cara, até então, a polícia era só mal falada. Mal falada, por quê? Porque só dependia, só aparecia na mídia tradicional. Olha, a polícia é isso. Então, eles falavam o que queriam aí, colocava na mente de quem estava assistindo ali. E a ideia que você tinha a respeito da polícia era aquela. Da mídia tradicional, da TV aberta, por exemplo, né? Dos jornais aí, Folha de São Paulo, dentre outros jornais. E da TV no geral, cara. Tá certo? Eles só mostravam, só passavam o que queriam. Então, você só teria aquela imagem da polícia. A imagem que eles queriam que você visse. Hoje, não. Com as redes sociais, existe outra imagem. É tanto que as próprias instituições policiais, elas estão nas redes sociais, meu pequeno gafanhoto. Você pode observar aí que praticamente toda instituição, praticamente toda instituição policial, ela tá dentro do Instagram, tá certo? Ela tem ali o Facebook. O Facebook tá mais caído, né? Mas ainda tem. Mas tá mais dentro do Instagram, do Twitter ali. Do YouTube é um pouco mais complexo, porque é produção de vídeo, né? Produção de vídeo envolve edição. É mais complexo. Aí, não é toda instituição que tá dentro do YouTube. Mas o Instagram, que são fotos ali, né? São imagens que a população pode observar, pode enxergar e falar Poxa, olha que maravilha, né? Que a nossa polícia, que a Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, a PM de São Paulo, né? Tá fazendo. Olha a cooperação bacana, né? Então, é lógico que, se as próprias instituições estão dentro das redes sociais, né? É pra aproximar mais da população. Mostrar o lado positivo. E policiais, né? Que mostram o lado positivo. Que motivam, né? O jovem aí a estudar. A andar no caminho certo. Já aqui, nas redes sociais, você observa. É muita coisa errada, cara, né? Você observa aí muito incentivo para o caminho errado. Tem, tem demais, cara. Aqui no YouTube, no Instagram, o que tem de incentivo aí para o caminho errado, né? Aquele caminho ali, inclusive, eu não vou citar palavras aqui, porque o vídeo perde o alcance, né? O YouTube, você sabe que é family friends. Então, não dá pra citar certas coisas aqui. Mas, tem o incentivo para o mau caminho. Tem sim, cara. Instagram, YouTube, Facebook. E, na minha opinião, a gente deve valorizar, né? A gente deve aí aplaudir quando tem o incentivo para o caminho do bem. Incentivar aí você a estudar. A estudar, pô. Isso é um incentivo bom. Isso é um incentivo positivo. Quando alguém, algum policial, chega e fala para você, estude. Estude que você vai mudar de vida, né? Tem muita coisa ruim por aqui na internet. E isso é uma coisa positiva. Quando mostra, né? Um policial te mostra, olha. Você pode entrar na polícia. É isso. O caminho é esse. Você tem que fazer isso. Isso é positivo. Isso, sim, agrega valor na sociedade. Então, você observa aqui que eu sou a favor, né? Nesse sentido de mostrar o lado bom. De mostrar o lado bacana. Apesar que existem críticas, né? O delegado da Cunha aí, a respeito das operações, né? Então, críticas pontuais. Olha, ele mostrava ali desde o início ao fim de uma operação. Como é que ele é feita. Como é que é organizada, né? Ele falava ali que, olha. O criminoso age dessa forma. Aí, existem críticas de policiais nesse sentido. Olha, ele está errando aqui. Ele não deveria mostrar esse detalhe. E você? O que você acha? De uma coisa certa, que ele alega perseguição, né? Já está alegando aí que tomou nove corrigidorias, tá certo? Inclusive, o próprio governador João Dória já falou sobre ele aí num podcast, dizendo que ele só aparecia na internet, que ele não trabalhava, tal. E aí, ele já revidou, né? Falando, olha, eu tenho operações aqui. Eu trabalhei. Trabalhei tantos anos, tal. Mas, é assim, cara. É uma realidade. E, aparentemente aí, né? O que mostra, sem publicações recentes, que ele está sozinho, né? O que mostra é isso. Porque ninguém comenta. Ele não tem amigos. Parece que não tem amigos aí que comentam sobre ele. Eu vejo muita coisa, o pessoal criticando, né? E essa é uma realidade. Ele se mostrou que tem interesse na política, principalmente aí no executivo, né? Como governador do estado. Que eu acredito que ele não ganha como governador. Sendo bem sincero, né? No legislativo, acredito que ele vença as eleições tranquilo aí, né? Lá em São Paulo. Ou como senador, ou como deputado estadual, ou como deputado federal. Agora, como governador. Eu acho que o buraco é mais embaixo, né? E a situação está complicada para ele, né? Só foi ele expor essa realidade aí. O que você acha, né? Quero saber a sua opinião. Comente aqui. Clique aí no gostinho. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Arroba Luciano Matos 19. Forte abraço. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.